Olá, tudo bem? É com muita satisfação que apresento a vocês o livro recém-lançado, escrito pelo meu amigo Celso Luiz Pinho, Cabanas. João Cabanas, filho de espanhóis, que encontrou um lar no Regimento de Cavalaria de São Paulo e um motivo para colocar em prática seus pensamentos quando ingressou forçosamente para a Revolução de 1924, que foi a maior batalha bélica em solo urbano já ocorrida em toda a América Latina. O que sair de São Paulo sairá grande, disse Joaquim Távora, o cearense do Exército Brasileiro, que junto com outros companheiros fizeram estourar a Revolução de 1924 em São Paulo, que colocaria o Brasil em outros caminhos. Digo que João Cabanas foi o bandeirante dessa revolução, pois sempre que o comando necessitava de um soldado ousado, inteligente e corajoso, era o Cabanas que o comando chamava para o pioneirismo. Por isso, foi atribuído a ele a tarefa de abrir os caminhos para a Revolução Escoarde dentro da cidade de São Paulo e para que a luta cessasse na capital e continuasse pelo interior, poupando a cidade da destruição que a consumia. É sem dúvida uma história emocionante, e todo paulista que se preza tem a obrigação de conhecer a Revolução de 1924, que foi o eixo notriz que tirou o Brasil das mãos dos colonizadores estrangeiros, nacionalizou o país e motivou a reforma constitucional. Não é apenas um livro para os paulistas, é um livro para todos os brasileiros e, quem sabe, uma inspiração para que saia de novo de São Paulo uma outra revolução que coloque o Brasil de novo nos trilhos do desenvolvimento e do progresso econômico que o povo brasileiro tanto sonha. Pois, como já foi dito, o que sair de São Paulo sairá grande. Então aproveite e clique no link da descrição do vídeo, adquira o seu exemplar do livro Cabanas, de Celso Luiz Pinho, editora Gregory, e faça uma viagem através do tempo e da história.